A internet é voo, ligue agora 34617154 ou mande um whatsapp para 996061645 Essa operação é fruto de uma parceria aqui das autoridades de Inaviraí, Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento de Operações de Fronteira, apoiado pelo nosso equipamento aéreo, que visa coibir o uso de droga e a venda de droga, principalmente na área central de Inaviraí. A gente percebe, a sociedade tem acompanhado aí uma presença muito grande de usuários nas ruas, na região central, próximo à região da Avenida Iguatemi, Avenida Amélia Fucuda, na região da Seleta, no antigo bairro Varjão. Então a Polícia Militar, em parceria com os demais órgãos, desencadeou uma operação com a intenção de ocupar as ruas daquele bairro para que coibisse de forma drástica o consumo de droga naquela região. O nosso objetivo é proibir o usuário que frequente aquela região para usar droga e também a venda de drogas das bocas de fumos que ali ainda possam operar. Foram cerca de 10 pessoas presas em fragrantes, uma boa quantidade de dinheiro, foram cumpridos alguns mandados de busca e apreensão em algumas bocas de fumos aqui na região central e periférica de Inaviraí. E ainda temos alguns trabalhos que estão em vias de ser desencadeados ainda nessa semana, já estamos aí na quinta semana da operação Inaviraí Segura e vamos continuar trabalhando firme em prol da comunidade de bem, que mora, o morador de bem dessa região central de Inaviraí e também aqui do nosso comércio, daqueles que vêm até a região central utilizando os serviços que são oferecidos. Nós tivemos a presença do helicóptero, alguns dias atrás, que está à nossa disposição. É claro que o emprego da aeronave não atende só Inaviraí, ele atende toda a região de fronteira, mas de forma específica nós temos um apoio do policiamento aéreo que pode nos auxiliar de diversas formas, aumentando a sensação de segurança aqui no nosso município de Inaviraí. O policiamento aéreo tem uma abrangência muito grande, porque você, numa plataforma aérea, domina a cidade de uma forma imensurável, porque você domina praticamente toda a região de Inaviraí e fica aos olhos da polícia. Acho que uma das principais parcerias que a Polícia Militar pode fazer é com a sociedade, com a população de Inaviraí. Para isso, nós dispomos o próprio telefone 190, para principalmente encaminhar aquela situação de urgência, emergência. Então, viu uma movimentação estranha em alguma rua, presenciou ali alguma situação suspeita de repasse de droga, de venda de droga, você pode estar ligando no 190, a ligação é anônima, ou também através do telefone 181, que é o Disque Droga, o Disque Denúncia Oficial das Forças Policiais do Estado.